Olá, tudo bom? Meninas, meninos, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para mais uma reciclagem dessa garrafinha bem pequenininha aqui. Eu vou fazer um trabalho, gente, que faz tempo que eu quero fazer, mas eu vou ousar fazer do meu jeito, tá bom? É uma garrafinha, já passei primer nela todinha e já pintei de preto todinha, tá bom? Eu usei esse pigmento xadrez aqui, misturei com cola, pra dar segurança na peça, né? Pra grudar bem. E ele fica, ela fica esse aveludado aqui, ó, tá vendo, gente? Fica bem bonito. E também já preparei aqui um CD pra mim poder apoiar essa garrafa. Já pintei também e fiz também isso daqui, gente. Grosseiramente, do meu jeito, eu fiz, colei um pouco com cola quente, coloquei um lacrezinho aqui, ó. Isso aqui era a tampa de uma... daquelas batadinhas. Entortei no fogo, tá vendo? Aqui é uma rolha. Isso aqui é uma rolha. E nós vamos pintar tudo isso daqui. E eu vou usar também essa meia aqui, ó. Tá vendo? Já preparei aqui uma água com cola e tinta pra ficar escuro, tá vendo? Ó. Ó. Fica bem escuro. Vou molhar aqui, assim, ó. Pra mim poder colocar na minha garrafa. Eu vou fazer isso daqui e volto com vocês, tá? Eu vou colar a garrafa aqui, ó, com a cola instantânea, tá? Coloquei, gente, ó. Faz uma sujeira porque é um pigmento, né? Mas tudo bem. Coloquei aqui, ó, a água com cola. Aí eu vou pôr aqui, ó. Quero pôr aqui. E aí eu vou pôr aqui. E o que sobrou, eu vou pôr aqui, ó. Como se fosse uma calda de um vestido. Deixa eu cortar aqui, gente. Aqui, assim, ó. Tá tudo em preto, não dá pra ver muito bem, né? Mas depois... Agora eu vou pôr um pouco de cola nessa água. Essa água aqui, ó. E vou passar em todo esse vestido negro. Já viro pra vocês verem a frente, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Vocês vão dando batidinha, assim, ó, pra cola, pra penetrar bem no tecido. E esse tecido vai enrijecer. Essa água, a água cola e o pigmento. E aí está. Vamos dar, meninas e meninos, a nossa garrafa. Como eu disse para vocês, foi uma ousadia minha. Nunca fiz. Mas eu acho linda esse tipo de garrafa, gente. Eu acho linda. Agora, nós vamos dar um acabamento nela, né? Eu quero passar essa pastinha aqui e quero colocar uma adorna aqui também nessa garrafa. E aqui eu quero pintar todinha com a pasta. Ouro velho, tá bom? Olha só como é que ficou. A cola enrijeceu bem, tá vendo? Aqui atrás coloquei essa rosa aqui, essa flor aqui, feita em feltro e banho de gesso. E assim tá. Agora, vamos ver o acabamento nela, tá? Eu vou pôr aqui a pastinha pra gente poder passar. Vou começar a passar pra vocês terem uma noção de como vai ficar com os dedos mesmo. Com a sua própria mão mesmo, você passa. Vou passar nela todinha aqui, com calma. Aí eu volto com vocês, tá bom? Pra me mostrar, tá? Então, meninas, meninos, terminamos nossa garrafa. Olha só como é que ela ficou, né? Aqui eu coloquei essa flor aqui, que eu já falei pra vocês, que eu faço do banho em gesso. E é assim. Aqui eu coloquei essa pulseirinha aqui, ó. Era uma pulseira minha. E é isso, meninas. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem. E ativem o sininho para adquirir, assim, novos vídeos. Porque, aos poucos, a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta. Muito obrigada. Deus os abençoe. E reciclem aí. É uma simples garrafinha. Aqui, ó. Eu fiz... É uma rolha, né? E aqui é uma tampa daquela batata. Né? E eu aqueci, apertei e aqueci no fogão. Tá bom? Pra poder ficar tortinha, assim. E é isso. Um grande beijo e até mais. 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 Obrigado.